Música Naquela atrasada de cabeça do Álvaro para o Tapia, que ele teve que se atirar para poder pegar, o Tapia disse para o Álvaro, muito amigo. Portanto, Deva, o 14, Março, entrando no lugar do 3, Léo, e o 17, Marcinho, entrando no lugar do 11, Elano. Muitos aplausos aqui na vila, saindo o Léo. E agora o Elano deixa o campo para a entrada do Camisa 17, Marcinho. Música É, nós lembramos agora há pouco de que o Elano parecia cansado. O Elano deu alguns piques no segundo tempo, quando houve a modificação, passou a jogar um pouco mais atrás, não recebeu a bola, na volta já voltava um pouco mais lentamente, me parecia um jogador cansado. Daí, natural a substituição. Mas eu acho que as duas substituições foram feitas, mesmo é para movimentar os jogadores. Jogadores novos, para ir encaixando, a gente sempre lembra de que para ganhar um campeonato brasileiro, os moldes atual, nos moldes atuais, o time precisa ter elenco, você tem banco. E aí, se você tem um bom banco, tem jogadores novos, você tem que movimentar para quando forem chamados, estarem sempre despertos. A primeira participação do Marcinho, lá pela direita, e a sobra é aqui no campo do Santos. Marcinho, 17, saindo do Elano com a 11. Música